Bora deixar o like no canal do Felipe Clash, o mito da X-Bestia 3.5, já se inscreve no canal dessa fera aí hein, olha lá, ô papai Fala galerinha do Youtube, beleza tropinha, trazendo mais um videozinho insano aqui pra vocês tropa E hoje o videozinho vai ser insano de X-Bestia, só que hoje não vai ser na X-Bestia 3.5 não tropinha Vou trazer um videozinho insano pra vocês aqui na X-Bestia 3.0 tropa Que é a versão aí um pouco mais antiga do deck de X-Bestia, beleza tropa E eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas hoje do deck de X-Bestia E é isso aí tropinha, deixa o like no canal, beleza? Se inscreve aí no canal do mito da X-Bestia tropinha Tá ligado né tropa? Mandar um salve aí pro Breno, o Breno CR Play, que é um colega nosso aí do canal, tropa, colega da família E é nóis Breno, tamo junto, um salve aí pro Artube Clash, pra todos os inscritos aí, pro Gabriel, beleza? E tamo junto, é nóis tropa Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando o canal aí Deixa o like aí no canal, beleza tropinha Se inscreve aí, beleza? Pra dar uma força E tamo rumo a 1k de inscritos tropa E é nóis Só bora tropinha, deixa o like aí O mito da X-Bestia tropinha Tá online Tamo junto, é nóis E aí E aí E aí Mas você não é meu taste Então, eu vou sair do meu caminho Eu só preciso de uma refund Eu não posso tomar o pain Eu vou embora Baby, me me longe Você me fez Você é meu cancer Eu não vou ter no Você não vai responder Eu não entendi o que você está indo Mas você tem que ter Você tem que ter me dado Lá, você tem que ter me dado Mas você tem que ter What the fuck's going on Runnin' out, runnin' out, runnin' out I get her balance gold She throw it back on the road Baby, I'm drippin' in gold But you already know I am incredible She eat like an edible I'm gonna die, you know I'm counting the racks, you know But I never let you know Cause I'm up and you know Why? I think I need my space Cause you ain't my taste So get out my way I just need a refund I can't take the pain Go home Baby, leave me alone You make me sick Like you are my cancer I won't take no If you ever answer I'm on a tightrope And I might go But my diamonds dancin' like they might go And I'm two-steppin' with my eyes closed And she hot the molly with her eyes rolled back And I got my back Cause nobody ever cared And I might go back It's too scary over here It's a light low now I'm just chillin' for myself Watchin' the lights go down Never need any help Get fucked up Voice not good coach Got the right stuff Yeah She my lover Number one, everybody behind I think I need my space Cause you ain't my taste So get out my way I just need a refund I can't take the pain Go home Baby, leave me alone You make me sick You are my cancer I won't take no If you ever answer You are my passion I đâu But why I don't be bagging my space I'm really getting my taste Come on O que é isso? 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 O que é isso?